Olá Hunters, sejam bem-vindos a mais um caso do Nerd, eu sou o Lucas Bom gente, trazendo aqui a segunda parte desse vídeo, essa gameplay incrível de Retro Game Adventure Bom aí, segunda parte, vamos ver em quem eu vou estar me transformando E se gente, se vocês fizerem mais vídeos como esse, é só deixar seu like aí Que eu vou estar trazendo muito conteúdo bom, beleza? Olha que legal Mano, eu estou falando do Megami, mano, que da hora Acertou, ah miserável Ae, ativando longa distância, boa É claro Errou Mano, é o Megami, com o poder de... do Ryu, do Street Fighter, mano Nada a ver, irmão Mano, o Capitão América deve estar passando mal com tanta referência que tem aqui, mano Paciência Opa Cara, mas é muito inimigo aqui, mano Morre, morre Só dando tiro na cara Que que é isso, amor? Isso é o bichão mesmo, hein, doido Aí, o Roruki, vem cá Fecha comigo não, é super erigoso, entendeu, velho Mano, bicho, o Chaz morre não Pegar mais um monte de vida, é isso Mano Você é louco, mano Ah, aquele sapo não, mano Que 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 que? Que 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 isso? Mano Nó bateu os inimigos e aí também Ah não, morri, caí, como é que vocês vão se transformar mano? Mano, os caras estão se mexendo muito. Aí, boa aí, mudou. Ah, olha a careca. Toma, toma, toma isso. Mano, os caras estão dando muito dano mano. Ajuda o maluco que é doente. A única coisa de fugir dessa é uma carecada mano. Boa galera. Flaco, corre. Depois eu morri já. Morri de novo mano, caramba. Eu não consigo. Caramba mano, os caras são apelão demais. Bala na cara dele. Olha a careca. Caricada. Tô matando ele já. Mano. Caramba mano. Caralho, o maluco é brabo. Não mano. Ae boa, matei mais um. Estágio de bônus completo, boa. Não, estágio 1 completo. Ae boa. Então gente, essa foi a gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo que viu. E deixem seu like aí para verem mais vídeos. É isso gente. Que a força esteja com vocês. Tchau.